A prevenção ao assédio moral e suas várias outras formas no ambiente de trabalho é um dos focos do Poder Judiciário de Mato Grosso e a atual gestão tem trabalhado para isso atendendo a determinação do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça para todos os tribunais do país tanto que criou e implantou a Comissão de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio Moral, Sexual e Discriminação no âmbito do Poder Judiciário iniciou um ciclo de palestras em diversas comarcas colocou um site no ar com informações e canais de comunicação com a comissão e está realizando um curso sobre o tema voltado para magistrados, magistradas, servidores e servidoras Nós sabemos perfeitamente que a partir do momento que a pessoa se vê totalmente humilhada, constrangida isso mexe muito com o seu lado psicológico Em formato EAD, ensino à distância o curso conta com palestrantes e instrutores de renome estadual e nacional O público pela plataforma Teams passou de 100 participantes e demonstra o interesse dos colaboradores do Judiciário Estadual pelo assunto A participação de servidores e magistrados mostra isso, comprova Nós queremos um Judiciário equânime, nós queremos um Judiciário onde as relações são todas garantidas pelo respeito mútuo Um dos aspectos abordados em uma das aulas foi a saúde no ambiente de trabalho A comissão de saúde, ela sim carrega, ela cuida desse lado da saúde física e psíquica dos nossos servidores Eu digo sempre que o maior patrimônio de toda e qualquer instituição é o seu recurso humano A mulher da icônica imagem que simboliza a justiça no mundo todo é sempre representada assim, com os olhos vendados Isto para demonstrar que ela, a justiça, não se deixa influenciar em suas decisões nem mesmo pelas aparências Isso, contudo, não quer dizer que a justiça esteja cega para o assédio Muito pelo contrário, o Judiciário quer contribuir para a construção de uma nova cultura na sociedade e também nos ambientes corporativos, trazendo o assunto para a discussão Eu penso que essa capacitação busca isso, essa mudança de mentalidade e eu confio muito na atual gestão do Tribunal de Justiça que está fazendo isso com maestria